Apesar de não serem peritos em sobrevivência no Ártico, os corpos também habitam às regiões a norte do Círculo Polar. Frequentemente alimentam-se de carne e de composição, sobretudo no inverno. Este é um dos principais motivos para a sua má imagem. Os corvos encontram muitas carcaças durante o inverno, uma vez que nem todos os animais sobrevivem a esta estação dura. Nestas condições, a carne permanece fresca durante muito tempo. Um banquete para os corvos. Outros animais que se mostrem interessados nas carcaças não são bem-vindos. Os corvos defendem o seu alimento. As águias sobrevivem caçando. Mas é mais conveniente quando a presa já está morta. Não fossem os corvos. Com este tipo de companhia, comer em paz é tarefa impossível. A carne permanece fresca. O glutão é um predador eficiente. A escuridão da noite polar é uma grande vantagem para ele, uma vez que possui uma excelente visão noturna. Caminha silenciosamente e na neve espessa desloca-se a grande velocidade sem ficar enterrado. As suas patas funcionam como autênticas raquetas de neve. E o glutão não se deixa intimidar pelos corvos. A visão noturna destas aves é quase nula, pelo que têm pouco tempo para procurar alimento. O glutão, por outro lado, está sempre a comer. E passados alguns dias apenas, resta pouco mais do que pele e osso da carcaça. Agora pode levar os restos para um lugar mais sossegado. Não foi só o mundo animal que teve de se adaptar aos extremos desta região. As árvores de folha caduca passam o inverno num prolongado estado de repouso. Perdem as folhas e fortalecem as raízes, assim consomem pouca água. O solo congelado é quase tão seco como um deserto. A folhagem serve como cobertura e alimento para a lebre. A neve funciona como uma plataforma. E com um pequeno esforço, até uma lebre consegue chegar aos rebentos mais altos. As lebres ficam facilmente saciadas. Os ramos tenros e a casca que encontram na folhagem são suficientes para sobreviverem durante o inverno. Nesta vastidão selvagem e sombria, apenas as espécies mais frugais e mais bem adaptadas sobrevivem. Na Escandinávia, sem dúvida que as renas são os mestres da sobrevivência. Na floresta não encontram alimento no solo porque este está coberto por uma espessa camada de neve. Sendo assim, alimentam-se dos líquenes nas árvores. As florestas de pétulas são uma excelente fonte de alimento. Tudo o que esteja ao seu alcance é comestível para as renas. Incluindo os tenros rebentos nas pontas dos galhos e dos ramos. Até as agulhas dos pinheiros são capazes de digerir. Como o alimento tem de ser ruminado, a digestão é um processo lento. Mas estes períodos de descanso também servem para poupar energia fundamental para sobreviverem ao longo inverno. O mesmo se aplica às plantas. Com temperaturas abaixo de zero, também as coníferas interrompem o seu crescimento. Têm uma forma diferente de reduzirem o consumo de água. As suas agulhas têm uma superfície muito pequena. Também estão cobertas por uma camada de cera exterior muito dura. Os estômatos nas agulhas ficam cobertos, impedindo a umidade de evaporar. E a concentração de açúcar nas células aumenta de forma significativa, criando um agente anticongelante. Assim as árvores não ficam congeladas durante o inverno. Os rebentos de pinheiros também fornecem alimento ao alce. Mas as reservas de energia das agulhas não bastam. O inverno suga a energia a tudo. Os esquilos vivem das reservas que armazenaram. Nas florestas de coníferas também encontram pinhas. Os alces muitas vezes têm de percorrer longas distâncias para encontrarem a quantidade suficiente de alimento. caminham sobre os rios congelados, permitindo-lhes percorrer vastas áreas. Quando a noite polar passa o seu auge, as fases de crepúsculo são cada vez mais longas e luminosas. É o que se passa em Varanger, no norte da Noruega. Em meados de janeiro, o sol encontra-se abaixo do horizonte. O crepúsculo dura seis horas, com um fascinante jogo de cores da natureza. Quando o sol emerge pela primeira vez, é apenas por breves momentos. E, embora a cada dia pareça emergir por mais tempo, muitas vezes fica escondido atrás das nuvens. No nordeste da Noruega, a costa é famosa pelas suas tempestades de inverno. Contudo, o fjord de Varanger encontra-se numa zona abrigada. As correntes externas do golfo mantêm o mar livre de gelo aqui também. Aqui, o Eider alimenta-se sobretudo de mexeões, uma treva difícil na zona da arrebentação derivada à fraca visibilidade. Mas, por entre as algas que dão à costa, encontram insetos aquáticos e outros moluscos. E nadam repetidamente até ao seu território de caça para mergulharem em busca dos mexilhões. No fjord de Varanger, no final de janeiro, o sol permanece acima do horizonte durante várias horas. Ainda está muito frio. Nos dias mais frios, o efeito de aquecimento da corrente do golfo leva à formação de uma espécie de neblina que se forma sobre a superfície do mar. Esta neblina apenas ocorre quando existe uma grande diferença de temperatura entre a água do mar e a atmosfera. O ar úmido na zona costeira transforma-se imediatamente em gelo. Uma bizarra camada de gelo cobra a paisagem. Frágeis cristais de gelo decoram os ramos e a superfície da neve. O tempo que este fantástico lençol branco dura dependerá das condições meteorológicas que aqui, no extremo norte, são completamente imprevisíveis. Nas baías e portos abrigados neste fjord, as forças da natureza não são tão extremas como no mar alto. O que torna este lugar bastante popular para os patos. Águas calmas e pouco profundas permitem-lhes poupar energias enquanto procuram alimento. Até o raro Aida Real gosta de visitar os portos e as marinas. Passam os verões na costa do Alto Ártico e no norte da Sibéria. Aqui estão numa espécie de férias de inverno. Para eles, o norte da Noruega equivale ao sul quente existe alimento em abundância. Machilhões, oriços do mar e estrelas do mar abundam por aqui. As gaivotas são péssimas predadoras, mas muito espertas. Esta observa a atividade dos aidras com toda a atenção. e decide avançar. Assustar os aidras é um método para lhes roubar a pescaria. Tão depressa veio como foi. Os aidras não param de apanhar estrelas do mar e são frequentemente atacados pelas gaivotas. mas no final todos saem vencedoras. Todos beneficiam da abundância do oceano-ar. aqui, em meados de fevereiro, o sol fica visível durante quase oito horas. Apesar de permanecer baixo no céu, em Spitsbergen ou em Sevalbard, a cerca de mil quilómetros mais para a norte, o sol pode ser observado mesmo sobre o horizonte. continua muito frio, mas isso não constitui um problema para as renas de Spitsbergen. Estão bem adaptadas e facilmente encontram alimento suficiente sob a neve. Mas este ano, os resultados das mudanças climáticas dificultam-lhes a vida. A meio do inverno, as temperaturas subiram tanto que choveu, o que resultou na formação de uma espessa camada de gelo sobre o solo. As renas não conseguem alcançar o seu alimento. E nem os cascos, tão perfeitamente adaptados às condições do Ártico, conseguem aderir ao solo. Vêm-se forçadas a deslocar-se para terrenos rochosos, muito mais pobres em alimento. A sobrevivência tornou-se muito mais difícil. Muitas morrerão de fome. este inverno. A repousa do Ártico também enfrenta dificuldades. A camada de gelo impede-a de chegar às suas reservas de alimento. A carcaça da rena é a sua salvação. Quando está frio, a carcaça permanece fresca durante muito tempo, fornecendo à repousa reservas de alimento para muitos dias. Embora seja trabalhoso remover a carne congelada dos ossos. nem tudo é consumido de uma só vez. A repousa do Ártico sabe como gerir os seus recursos. E graças a um nevão que entretanto caiu, pode esconder a carcaça debaixo da neve. Em finais de fevereiro, quando o sol reaparece em Spitzbergen, os dias rapidamente ficam mais longos. em inícios de março, os dias já duram seis horas. Mas, tão a norte, a paisagem continuará gelada. O regresso do sol acorda os instintos reprodutivos dos ursos polares. O macho coloca-se perto de uma família. Há dias que os vêm seguindo. As crias estão quase independentes, mas ainda têm muito o que aprender para conseguirem sobreviver no Ártico. Usando o seu apurado olfato, localizam uma foca pelo odor e tentam detectá-la debaixo do gelo. Distraídos a brincar, não percebem que a prosmitora seguiu em frente. O macho presenta a oportunidade de conquistar a fêmea. Não é o único que a segue. Uma coleira com um localizador mostra que os seus movimentos também são de interesse científico. Um pouco depois, constatamos que conseguiu separá-la da família. Agora, leva-a para as montanhas. Esta é a plataforma nupcial dos ursos polares em Spitsbergen. as crias apercebem-se tardiamente que a prosmitora desapareceu. Mas detetam o seu odor e seguem-no até às montanhas. A fêmea ainda não está no cio. Ele não aceita. Ela escolhe o caminho mais rápido para descer a montanha. Já não a podem pedir. E enquanto ela se volta a reunir com as suas crias, ao macho basta apenas bater é retirada frustrado. Um grande revés, mas não desistirá enquanto não alcançar o seu objetivo. Em março, o dia e noite têm praticamente a mesma duração. Do círculo ártico ao polo norte, o sol regressa em força. Apesar da neve e do gelo, as horas mais longas de luz indicam o início da primavera, sobretudo para os animais. Em breve, os penhascos costeiros voltarão a ser densamente povoados. as gaivotas tridáctilas passarão o inverno no mar. Agora, em março, vêm para a terra para se reproduzirem. Os locais de neidificação mais seguros a meio dos penhascos são os mais procurados. O que desencadeia lutas acesas. todas querem o melhor para a parceira e para as suas crias. O mais difícil é manter o lugar depois de ocupado. após dias de disputas, os locais de neidificação estão assegurados. E a próxima geração vem a caminho. por toda a região polar, animais e plantas preparam-se para o verão. Nos finais de março, a noite polar termina por fim. O sol volta a reinar. Em breve, as renas abandonarão as pastagens de inverno. A maioria delas sobreviveu ao inverno sombrio cheio de privações. A neve vai derreter e a magia do inverno desvanecer-se-á. Mas a noite polar voltará. Dentro de seis meses regressará ao Polo Norte. e cobrirá uma vez mais o extremo norte da Europa. o polo Norteuve